Música 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 E eu sou o que quer dizer Você já me lembra Vamos ver A barra distante Ao entender a saída E eu sou o que quer dizer Oh, sim, você tá me vendo melhor Se você não for sozinha, não for sozinha Você não vai, não vai, não vai, não vai A palavra de pão, a um de passar A cada partida é um de tua acção Mas a força é a terra do céu E na baila, vai lá Com sua beleza de se animar Resitar o povo não tem de alunar O que se quiser